Espere o quanto for preciso. No livro de Atos capítulo 1, versículos 13 e 14 diz Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André. Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Creio que a palavra-chave neste versículo é esperar. Os discípulos subiam até o aposento com a seguinte disposição. Não vamos sair daqui até que Deus apareça. Eles não entravam ali para esperar dez minutos. Não entravam para esperar dois dias, nem três meses. Eles se reuniam ali continuamente dizendo Assim como aqueles que entraram no aposento superior para aguardar o derramamento do Espírito Santo prometido, devemos nos aproximar de Deus com uma atitude que diz Esperar em Deus continuamente é difícil para nós. Temos tanta energia e zelo na nossa carne que até quando conseguimos esperar um pouco, Fazemos uma pausa apenas por curtos períodos e depois a energia de nossa carne assume o controle novamente. Se Deus não faz alguma coisa com a rapidez que queremos, nossas ideias brilhantes tomam conta de nós, outra vez, e voltamos para a carne. Estamos sempre retornando à estaca zero. Fazemos algum progresso e depois ficamos impacientes e perdemos o fio da meada. Ganhamos um pouco de terreno e depois perdemos. Devemos ganhar e manter, meu irmão, minha irmã. Precisamos permanecer firmes na liberdade que nos foi concedida e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão. Olha o que diz em Gálatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Mesmo quando não vemos alguma coisa ou sentimos que Deus está operando, Ele está trabalhando poderosamente em nosso favor. Herdamos as promessas de Deus através da perseverança. Olha o que diz em Hebreus 10.36 Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A mentalidade que precisamos ter é essa. Deus, cheguei ao fim de mim mesmo. Tentei isso e aquilo. Tentei tudo o que pude imaginar durante todos esses anos. Agora está claro que não posso fazer o que precisa ser feito por conta própria. Deus, eu preciso de Ti. Eu me rendo. Só Tu podes fazê-lo. Por isso eu espero. Estou esperando por Ti. Esteja disposto e disposta, meu irmão e minha irmã, a esperar sempre por Deus, continuamente, o quanto for preciso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, esperaremos o quanto for preciso. Agradecemos pela Sua graça e nos apropriamos dela, pois ela nos basta. Obrigado pela Sua misericórdia, nos apropriamos dela. Sabemos que isso é o suficiente para esperarmos em Ti, com uma atitude santa e descansando em Seus braços. Sabemos que tudo é um processo e uma preparação, e desejamos viver segundo a Sua vontade, e não segundo as nossas escolhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.